E o pequenininho que leva meu nome, Carlos Roberto Cavalcão da Buquerque, o Carlinhos, que está com sete meses. Pode ser até que eu me case de novo, mas só se minha mulher não quiser mais filho, aí eu vou ter que me casar de novo, porque eu adoro filho. As pessoas, puxa, mas quanto filho! E inclusive eu tenho uma aposta com o Pepeu que eu tenho que passar ele, ele está com mais filho que eu, não pode. Eu acredito em Deus, porque se eu não acreditasse, eu não existiria. É, pode ser radical, eu já tive muitas experiências com Deus. E é uma coisa muito forte dentro de mim, essa religiosidade, Porque eu já estive várias vezes à beira da morte, e eu já estive lá no Vale da Morte e vi Deus me falou, não, você ainda tem que fazer um monte de coisa aí. E Deus para mim é tudo. Obrigado, Senhor. Olha, me orgulho muito dos meus filhos, e da minha família. É, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu acho que essa é uma coisa que eu me orgulho muito, porque... Coisa de coração, eu acho que Deus me deu grandes presentes, grandes presentes, me orgulho muito. E de vários amigos também. Muita gente espera usar o meu orgulho de mim. Legal, eu acho que não tenho nada contra mim, mas o meu orgulho mesmo é dos meus filhos e da minha família. Beijo para vocês. Sou do signo de escorpião, então eu sou uma pessoa que, o tempo todinho, cada fase é uma fase, Cada hora é uma pessoa, eu sou várias pessoas. E se bem que essa fase agora é a que está demorando mais. Há sete anos que eu peguei um ponto de equilíbrio, que inclusive minha vida melhorou muito. Em todos os sentidos, sou uma pessoa mais tranquila. Acho que é porque eu estou ficando velho, sabe? Eu acho que deve ser isso. E... Essa coisa do... O artista já é uma pessoa cheia de transmutação. E sendo um artista escorpião, E quem vem tocando guitarra, o guitarrista você sabe como é. A guitarrista é cabeça mil. Na verdade, o Robertinho é um cara. E o Carlos Roberto Cavalcante de Albuquerque é outro... É outro cara. Quem vos falo agora, em nome do Robertinho, é o Carlos Roberto. Mas o Robertinho é... Você só vai ver ele em cima de um palco ou ele atuando. Porque é uma coisa. Eu mesmo me surpreendo, às vezes, antes de entrar no show, em qualquer coisa. Na hora que eu piso no palco, Eu falo que é isso. Que é isso, cara. Aí, já é outro cara. Já é outro cara. Então, o Robertinho é uma pessoa... Eu sou apenas um empresário dele. Característica que eu mais amido na pessoa. Honestidade. Honestidade é uma coisa... Eu acho que... Pra mim... Você... Eu gosto de ver as pessoas honestas. Que você possa confiar. Porque no mundo hoje, do jeito que tá... Essa é uma virtude mais... Mais importante. Eu acho que é a honestidade. Eu acho que é essa a coisa que eu acho mais importante. Eu acho que não penso... Nada... Assim que seja mais importante do que a honestidade. Eu acho que só existem dois tipos de música. Música boa e música ruim. Então... E eu não queria ficar fazendo só uma coisa. Quando você é um artista solo, você... As pessoas te cobram um estilo. Mas você tem que ter um estilo. Ah! Isso aqui é só no Brasil, né? Você tem... Você tem que ser enquadrado numa... Num estilo. Você é roqueiro, tem que ser só roqueiro. Você é funkeiro, tem que ser só funkeiro. E comigo essa... Essa coisa, essa filosofia, não aceito muito. Por isso que eu preferi ser produtor. Porque aí eu posso botar minhas ideias. Porque eu toco qualquer tipo de música. Pode me botar em qualquer onda. Se bem que tem algumas coisas que eu nem me atrevo a fazer. Quando eu não sei fazer, eu falo... Isso eu não sei fazer. Mas o resto das coisas que eu sei fazer, eu vou e faço. E quando você faz as coisas por prazer, sem esperar reconhecimento, sem nada. Eu sou uma pessoa assim... Eu não espero reconhecimento, não espero louros. Eu faço o que eu sei fazer, faço o melhor que eu possa. É essa a minha... Meu calibre é esse. Se eu acerto ou não, aí quem vai dizer é a comissão julgadora. Eu faço o melhor. Legenda por Sônia Ruberti